Guerreiros em Debate Um empate no qual o Cruzeiro continua E oito jogos sem vitória Um aproveitamento péssimo É o segundo pior aproveitamento do Cruzeiro No início do Brasileirão Desde, sei lá, 20 anos atrás E Cruzeiro soma apenas oito pontos Mas nós temos que falar Do resultado do sorteio de hoje Da Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético Atlético e Cruzeiro decidem vaga Na semifinal da competição Primeiro jogo no Mineirão E o segundo jogo com certeza O rival deve correr para o Independência Porque sempre foi assim Sempre que precisou ganhar Ou sempre que tinha uma disputa O rival joga o confronto Para lá, não tem interesse Em torcida dividida Até porque na teoria Segundo eles, o pensamento pequeno Deles, o Independência os favorece Mas já levantamos taça lá dentro Já ganhamos lá dentro, então está suave Mas eu consideraria Para a gente comentar A ideia Cruzeiro eliminou o Fluminense E Atlético eliminou o Santos Atualmente existe uma coisa Na mídia brasileira De comparar Santos e Fluminense Trabalho de Sampaoli Com trabalho de Fernando Diniz Dois treinadores que gostam Da posse de bola Que gostam de ter o domínio do jogo Que não vem tendo resultados expressivos Não levantaram caneco esse ano Mas assim Pelo elenco que tem na mão E pelo trabalho que vem exercendo Tem o devido trabalho reconhecido São vistos como os treinadores promissores Como os treinadores das ideias diferentes Os que não são resultadistas Pois bem Analisando os dois confrontos Primeiro o confronto do Cruzeiro com o Fluminense E para mim, na minha humilde opinião O Cruzeiro foi superior ao Fluminense Apenas em 45 minutos Que foi o segundo tempo do jogo aqui no Mineirão O jogo inteiro lá no Rio de Janeiro E o primeiro tempo quase todo aqui Para mim o Fluminense controlou o Cruzeiro O Fluminense teve todo o domínio Mas saímos classificados Por um outro lado O jogo do Atlético Eu assisti os dois jogos Eu enxerguei um Santos também amassando Um Santos que também propunha o jogo Que teve mais força de bola Que trocou mais passas Que teve os melhores números Exceto o número de gols E aí a gente chega à conclusão O Atlético nesse confronto contra o Santos Eu achei que ele se saiu melhor Do que o Cruzeiro contra o Fluminense Acho que o Cruzeiro caiu mais na armadilha do Fluminense Teve mais dificuldade de desenvolver o jogo De crescer para cima do adversário E de fazer o resultado Em compensação O nosso rival Para mim Foi mais cirúrgico Matou o jogo da volta em contra-ataque Pegou a defesa do Santos Muito exposta Coisa que o Cruzeiro não conseguiu fazer com o Fluminense E aí fica aquele comparativo Cruzeiro e Atlético Vai ser um jogo de dois times reativos Cruzeiro vai ter que propor o jogo? Cruzeiro vai propor o jogo? Ou não? Mano Menezes vai analisar o confronto Como um confronto de 180 minutos? Ou vai pegar os 90 minutos que são no Mineirão Com o mando do Cruzeiro E vai para cima para ganhar? Tudo o que você precisa Para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h Ao vivo No Guerreiros em Debate No Guerreiros em Debate